Nova Skin apresenta Aparecida é Show 2011 De 5 a 11 de maio Um dos maiores eventos do centro-oeste brasileiro Com as maiores atrações da atualidade A maior estrutura de rodeio e shows Mega Camarote Aparecida é Show 2011 De 5 a 11 de maio Apoio Novo Mundo e Colchões Ortobom Realização Workshow Produções Informações 32417700